Bom dia a todos e a todas, hoje a gente apresenta aqui um artigo bastante referenciado na área de teoria das RIs, um artigo publicado em 1997 e segundo o Google tem mais de duas mil citações, o que é muito, um pequeno período de tempo que ele tem aí já é, portanto, um clássico contemporâneo dessa leva de artigos que a gente estuda aqui no grupo. É um artigo que está centrado em alguns temas vastamente debatidos na área de RIs, sobre o que já adiantou a questão da teoria liberal para a nossa área, para as RIs, mas também há outras questões, como, por exemplo, o que é mais prioritário quando a gente analisa o comportamento dos Estados, as suas preferências ou os constrangimentos externos nas relações internacionais. O artigo traz esse debate, claro, sempre pendendo para a teoria liberal. Outra questão também, o que é mais prioritário em termos analíticos? A gente entender os motivos e as preferências que levaram determinada sociedade, determinada elite a tomar certa decisão ou os motivos não importam tanto, as preferências não importam tanto, porque o que importa são os resultados que surgiram daquela ação baseada em uma determinada preferência. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes os resultados não estão diretamente ligados ao que foi planejado, ao que era preferência de determinado ator. Um exemplo rápido para vocês entenderem. A crise dos refugiados, a crise humanitária que a gente tem hoje, ela não é, não foi uma escolha, uma preferência de algum grupo de Estados, mas foi um resultado, uma consequência de outras preferências em algum lugar do mundo, nomeadamente o conflito no Oriente Médio. Era preferível tirar o Assad, era preferível tirar o Kadhaf, era preferível disseminar a democracia e valorizar o que se entendeu na época de primavera árabe e a consequência é a crise dos refugiados, só uma delas, tem várias. Mas mesmo assim, o artigo retoma esse debate. O que é mais importante? O que está para além do controle dos Estados, as consequências, os resultados, os fins alcançados ou as preferências dos motivos. Por isso que é uma teoria, por isso que o artigo de hoje trata da teoria liberal das reis. A teoria liberal das reis diz que o que importa são as preferências dos Estados. Esse é o título do artigo. Levando as preferências a sério, considerando as preferências de forma séria, uma teoria liberal da política internacional. A teoria liberal é famigerada, muito famosa na literatura, por ser uma teoria utópica, idealista. Uma teoria que acha que a paz nas reis não foi alcançada ainda porque o homem não foi tomou conhecimento suficiente dos benefícios que a paz traz. Então, a paz nas reis não existe. Ela não se sustenta ainda por uma falha da razão, digamos assim, uma falha da razão humana e que, sendo essa falha da razão humana corrigida, a paz se sustentaria. A teoria liberal afirma, por exemplo, que o livre mercado, a globalização impulsiona a cooperação e reduz a possibilidade de conflito porque as pessoas ficam mais interligadas e o conflito ameaça o bem-estar dessas pessoas. Então, a disseminação do livre mercado e da globalização facilitaria a cooperação e, portanto, a paz e reduziria as chances de conflito. A teoria liberal acredita que governos democráticos não fazem guerras entre si, é o chamado princípio da paz democrática. Governos democráticos não fazem guerras entre si como se fosse uma lei científica. Governos democráticos e republicanos são governos nos quais o povo é melhor representado. As decisões daqueles estados são decisões que levam em consideração interesses sociais e, portanto, no momento de ir à guerra o povo é consultado e se prevê que o povo prefere não ir à guerra. A maior parte das pessoas preferem não entrar em conflito por uma questão racional. Ao contrário de estados que não são democráticos, são ditaduras onde o interesse social é capturado por uma elite ou por um ditador e ele distribui as consequências das suas ações para a população e não para ele. E por isso que estados ditatoriais têm mais propensão para ir à guerra. Mas a teoria liberal ficou muito famosa, muito conhecida, na obra 20 anos de crise do Carpe. Pelo menos, até onde eu sei, nos cursos de R.I. do Brasil. Aquela obra, 20 anos de crise, ela sintetizaria o debate, o primeiro debate teórico fundador da nossa área, que colocou em compilados opostos realismo e idealismo. Porque a Liga das Nações que fracassou, ela estava ancorada em utopias, em ideologias liberais, que acreditava que haveria, por exemplo, uma harmonia de interesse no sistema internacional, que os estados se tornando democráticos, a opinião pública internacional surgiria e ela controlaria ditadores e evitaria o surgimento de conflitos. Então, esses princípios que guiaram a Liga das Nações são altamente liberais. Enfim, a Liga das Nações fracassou porque ela criou um mundo ideal a ser aplicado numa realidade em que os formuladores desse mundo ideal não entendiam quais que eram as causas do conflito. Um dos exemplos, para mim, mais interessantes que o Carpe dá na obra, que é uma crítica à Liga das Nações e, portanto, há uma crítica ao que se considerou uma abordagem liberal, naquela época, era de que a Inglaterra, à época, percebendo que o livre comércio no mundo era benéfico para ela, achou que o livre comércio no mundo deveria ser benéfico para todos. E esse é o princípio da harmonia de interesse no comércio internacional, partamente criticado na obra, quando na verdade não é nada disso. O país ganha, o outro pega. O país que está mais avançado tecnologicamente, numa lógica de comércio livre, sempre vai ter mais benefício do que os países que estão tecnologicamente desvazados. O tempo cria-se uma dependência e que em algum momento pode ser rompido por um conflito. Exatamente. Então, essa harmonia de interesses era uma utopia. E muitos princípios que a Liga sustentava eram utópicos. E a crença nesses princípios acabou se tornando uma viseira que cegou os líderes políticos e não enxergavam a possibilidade da guerra. E aí reside um dos perigos do liberalismo utópico, ideológico. De que a crença de que a guerra não seria possível mais acelerou a ocorrência da guerra. Porque, paradoxalmente, a Liga, ao mesmo tempo que defendia que a paz internacional chegou definitivamente na abelida da Segunda Guerra Mundial, ela acabava sendo um espaço de consolidação dos vencedores sobre os vencidos na Primeira Guerra Mundial. Então, a paz, uma paz opressora sobre a Alemanha e Itália. Não tinha nada de liberal. Então, depois dessa breve introdução, a gente começou a apresentar definitivamente no artigo para tentar deixar claro que, e esse é o objetivo do artigo, que existe uma teoria liberal das RIs que não é utópica e que não é ideológica. Se pudesse sintetizar o artigo, o objetivo do artigo é esse. A teoria liberal das RIs não é utópica e não é ideológica. Utopia e ideologia foram características dadas aos rivais da teoria liberal. E características e críticas, muitas vezes deliberadas e injustas, mal feitas, que não levaram em consideração de forma honesta o real cerne, diria, a estrutura da teoria liberal. Eu quero apresentar um pouco o autor. Ele foi orientando do Keohen e eu acho que isso é essencial para começar a conhecer a figura dele, porque ele vai seguir muito essa figura do Keohen. Para quem já leu o Keohen, é evidente que nem a orientação dele ali, inclusive nesse trabalho, faz bastante sentido. Hoje ele é professor da Universidade de Princeton. Ele dá aula de Política e Relações Internacionais e é diretor do Programa da União Europeia. Ele também coordena estudos sobre a União Europeia, as organizações internacionais e a política externa dos Estados Unidos e da Europa. Ele desenvolveu a teoria do intergovernamentalismo liberal, que basicamente é uma teoria que leva em conta as relações domésticas e o impacto que elas proferem sobre as relações internacionais. A condição universal da política mundial é a globalização. É basicamente uma coisa que esse texto traz. A carreira acadêmica dele, um dos pontos fundamentais é que ele foi professor de Harvard no período de 92 a 2004, onde ele fundou o Programa da União Europeia de Harvard. E ele também coordena pesquisas na Universidade de Chicago, Colúmbia e Nova Iorque. Ele coordena pesquisas, além da União Europeia, sobre França, Reino Unido, Alemanha e China. Fundou o Colóculo de Relações Internacionais de Princeton, onde ele ainda é presidente. E ele foi negociador do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. E também foi assistente especial do vice-primeiro-ministro da Coreia do Sul. Também foi assessor de imprensa da Comunidade Econômica Europeia. E uma curiosidade, ele também se dedica a ser crítico musical de música clássica. Não sei se faltou alguma coisa ali. Eu tenho tempo para namorar. Tem, boa pergunta. Inclusive ele é casado com a Anne-Marie Slafter, que é outra intelectual da área. De Direito Internacional. Escreve muito na Fórmula de López. E ele, e ela, ela atuou no governo Obama, assessorando a Reino Unido. Então a gente tem aqui, o que é o Reino orientou ele, o Stanley Hoffman orientou ele. Ele é casado com muito intelectual também, forte na nossa área, que seguramente a gente pode vir do lei. Então ele faz parte de um grupo seleto. E a família dele, digamos isso, é bem interessante. E ele chamou a atenção também os atores das fundações que patrocinam as pesquisas e as aulas. Olha só, a Columbia University, a Fundação Nacional de Ciência, o Centro de Estudos de Relacionamento Nacionais de Paris, Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais de Londres, na Alemanha também patrocinam ele. Claro, a Fundação Ford. Então ele é patrocinado para proferir aulas e fazer pesquisa no mundo inteiro. O campo de pesquisa dele é Internacional de União Europeia, Organizações Internacionais e Direitos Humanos. Só um breve parênteses, também é interessante notar a relação do atual candidato francês, né? Ele também, com 15 anos, estava vendo esse ouvido no rádio, com 15 anos, ele conheceu a esposa dele, que tinha 39 anos, que era sua professora, princípio médio. E eles estão casados até hoje. E ela é a mentora dele, é o que se fala. Ela é a mentora dele. E aqui eu acho que o Moraeski, ele tem que fazer bastante, agradecer bastante a esposa dele. E é isso que ele faz no artigo. A primeira pessoa que ele agradece no artigo é a esposa. O objetivo do artigo. O Moraeski, ele... É interessante notar, né? A gente sobeu, como tem uma onda de realistas e liberais, né? Década de... Década de... Que se degladeiam e que geram pupilos que depois continuam o debate. O Moraeski é um pouco assim. Ele é... Ele é criado que o reino de Stonehoeffer, liberais, as RIs, Que se degladearam com o Waltz, com o Mersheimer, com o Griello. E a geração continuou. E o Moraeski é da nova geração de liberais. E assim como o que o Reino tentou, digamos assim, mostrar as anomalias do realismo à época, Criar uma teoria... Uma teoria mais elegante para explicar a cooperação das RIs, O Moraeski vai tentar fortalecer a teoria liberal das RIs Dentro de um conjunto mais coerce também de hipóteses e premissas. Para tornar a teoria liberal não ideológica e não tópica. Sendo, portanto, uma teoria das ciências sociais, não uma utopia, Não uma simples ideologia. E ele vai se pautar no que é considerado uma boa teoria, Que eu tive um pouco com o Stephen Wallace naquele artigo. As preferências importam, As preferências, elas impactam no ambiente da política internacional. E as preferências não são exóticas, ou seja, as preferências não vêm de fora. Elas são construídas dentro dos Estados pelos atores sociais que compõem o Estado. O Estado nada mais é do que um epifenômeno, um instrumento criado para que esses atores possam atender seus interesses. Aí que está a ontologia, talvez, da base, a essência do liberalismo. Que é, de vira de cabeça para baixo, o que a gente viu no Fiore, com o Waltz, o realismo mais tradicional. Que diz que muito do que os Estados fazem e querem é condicionado pelo sistema, pelo ambiente da política internacional. E não por atores internacionais. Então, e também, como eu estou vendo, para o Moravsky, e nesse sentido que ele vai tentar realmente construir uma teoria liberal não utópica, A teoria liberal explica até a guerra. Ela não dá como provável a ocorrência de guerra. Pelo contrário, a guerra, ela faz parte da luta de poder. Eu estou adiantando um pouco aqui, mas como o professor citou ali a questão das relações, a democracia, a cooperação, a guerra faz parte. Isso aqui é uma diferença. Quando a guerra, ela é utilizada, baseada em preferências sociais, que foram construídas internamente, Ou quando a guerra, ela é feita, baseada no interesse de um ditador, de um governo que distribui os custos da guerra para a população. Diferentemente do governo que tem que distribuir os custos da guerra para ele e para todas as elites e para todo mundo. Ninguém se livra dos custos da guerra. Por isso que Estados democráticos são menos propensos à guerra com outros Estados democráticos. Mas, no entanto, eles, se houver uma coalizão de preferências internas, eles irão fazer a chamada guerra preventiva. O que o Trump fez essa semana de chamar o Senado, ó, o que a gente vai fazer com a Coreia de Morte, é explicado pela teoria liberal. Não é explicado pela teoria realista. E aí que o Morales, que chama muito a gente, olha, a essência, onde começam as elites, começam dentro. As elites não começam fora, começam dentro dos Estados. A gente tem que ver como que as preferências se formam. De novo, a prioridade são as preferências. Por que que isso está acontecendo agora? Por que que isso está acontecendo agora? Por que a preferência é ligada? É, sempre o Estado sempre teve a capacidade de fazer o que ele está fazendo agora. Por que que não fez a década de 90? Por que não fez o início dos anos 2000? Essa tentativa de exercer a sua hegemonia como está sendo agora. Por que que ele está fazendo só agora? Porque, segundo a teoria liberal, a gente tem uma coalizão de preferências que se formou na sociedade norte-americana. E que a seriedade do bom é o Trump. Ela que vai gerar o Trump. E o Trump decidiu atacar a Síria, que o Obama não fez. Decidiu mandar a tirada pesada para a Ásia. No sentido de criar dissuasão mesmo. Porque é do interesse. É preferencial hoje dentro da sociedade norte-americana. Então, a popularidade dele sumiu com esses ataques. E isso, segundo o Morales, o realismo não explica. O realismo, ele talvez funcione. O artigo é interessante porque ele não diz, Então, institucionalismo liberal, o realismo consegue mais. Não, ele considera. Só que o realismo, ele funciona quando a gente olha para o período histórico de forma mais abstrata, sem olhar tanto interesses, características dos Estados. Mas o realismo não explica, por exemplo, a própria política externa, o substrato da política externa. O realismo não explica mudanças históricas e as relações internacionais dos Estados com o mundo moderno, globalizado hoje. Então, essa lacuna, a teoria liberal, não ideológica e não utópica, ela preencheria. Meninas, tem uma pergunta. Imagina uma proposta de Trump construir o muro. Sim, ele falou que ia construir o muro. Imagina a proposta do Trump de evitar certos grupos de imigrantes. Imagina a proposta do Trump de romper com determinados acordos comerciais, como o TTP, como os acordos da União Europeia. Então, quando você começa a olhar para esses eventos, a ideia é que você não quer. Mas, veja bem, são as propostas da liderança e do grupo político que assumiu o poder. Ele está mantendo essas propostas ou já está revendo algumas coisas? Você começa a ver como as preferências são construídas. Então, você olha para a teoria e para as premissas, e diz, olha, mas ele prometeu isso. O que está acontecendo? Como analista, você faria os questionamentos. E você olha por esse ponto de vista. Manter a potência é o que o Estado americano toca de todo o que vai assumir o Estado. E vai usar qualquer meio, qualquer finalidade para esse fim. A proposta do Trump, ao confrontar a China, tem a ver com isso. A proposta de confrontar a Coreia do Norte tem a ver com isso, de evitar que no futuro qualquer se faça qualquer qualizamante americana que possa negociar e disputar o mesmo nível de hard power. quer dizer, eu estou tentando fazer uma análise olhando para uma positiva liberal, não para uma positiva realista. Então, identifica essas preferências. Identifica os atores que as produzem. Chega. Ele foca na manutenção e esperança de expansão permanente no poder. Porque o poder é algo que você não permite. Então, como é que a sensação do Trump, ele está, assim, quando a Coreia do Norte, para a Rússia, ele é visto como idealismo? Não, não. É porque nós estamos olhando para essas questões, não em termos de estratégia de acumulação de poder, enfraquecendo outro jogo de som a zero. Nós estamos vendo em termos de manifestação de preferências. É uma maneira de penetrar no núcleo do Estado. O realismo, ele traz uma coisa a mais de... Não se interessa exatamente, não se interessa em ver por que o Estado quer a tal coisa. Por que é o Estado? Está como subcomutado, externo e imutável. O Estado busca o poder, o Estado quer sobreviver, que ele quer se expandir. Isso tudo é inquestionável. Mas, com isso, você não acessa o momento, você não acessa momentos estáveis, momentos estáveis, mas a capacidade de previsão, no curto prazo, ela é pequena. Essa é uma análise, o que ele propõe é uma análise mais sofisticada. Mais sofisticada. Que incorpore as preferências. E não é idealista. É liberal. Essa é uma outra distinção que ele traz aqui. O que ele quer construir é uma teoria liberal, distinta daquilo que a gente achava que era o idealismo ou uma simples ideologia. Por isso que ele afirma até que não é o tópico. É, não é o tópico. Porque ele entende que os grupos internos entram em conflito, que esse conflito transborda para as relações internacionais. E se o Estado, e se a sociedade interna não consegue se organizar em torno de preferências comuns, esse Estado em política externa, ele vai penar. Que é um pouco o Estado brasileiro, assim. A gente não tem uma, né, pessoal? Historicamente, a gente não tem uma elite, um grupo que abraça certas preferências e pressiona o Itamaraty para alcançá-las. E aí a gente tem variações de acordo com os governos. A gente não tem continuidade de política externa, porque se não tem a teoria liberal, mas não tem de uma sociedade liberal, que se é de um estilo sociológico. Na qual o Estado, ele é representante da sociedade. E não capturado por políticos ou por elites em determinado momento. Porque às vezes as preferências também não são preferências que emanam da... Da sociedade. Eu acho que o Estado, do meu ponto de vista, tem preferências que se levam a cabo, só que essas preferências são preferências de uma elite, não são preferências da sociedade geral. Por isso que a teoria liberal não abre mão de Estados republicanos, democráticos. E esses seriam o que melhor representariam a sociedade. Porque poderiam distribuir os custos dos benefícios e as vantagens e os custos das ações em política externa para todo mundo. Claro, com variações, desigualdades, mas todos iriam arcar para aquelas consequências. Por isso a sociedade é responsável pelas ações em política externa, e não um político ou um ditador. Então, para o Morales, a teoria liberal é diferente, portanto, da teoria realista. E é diferente também da teoria da abordagem institucionalista. O professor Grando falou, quando apresentou ali o Carl, que o liberalismo, ele apoia, por exemplo, a construção de espaços de diplomacia protegidos por instituições internacionais. Mas o Morales, ele rompe com isso também. Ele disse que a teoria liberal não é uma teoria que defende as organizações internacionais. Bem pelo contrário. A teoria liberal não defende as organizações internacionais. Isso foi algo que me chamou a atenção. E ele vai citar Kant e Wilson para defender isso. Porque as organizações internacionais seriam uma manifestação, uma manifestação externa às variedades de preferências que existem no sistema internacional. Nesse sentido, o institucionalismo é utópico, e não a teoria liberal. Porque o institucionalismo acredita que as instituições iriam dar conta de domar, gerenciar, regular essas várias preferências que existem no sistema internacional. Através de regimes internacionais. Então, o institucionalismo é utópico. A teoria liberal não. Porque ela diz, ó, quando vai para o sistema internacional, a gente tem uma estrutura de preferências que vão entrar em conflito. E não há organizações internacionais que dêem conta de evitar esse conflito. O que deve-se fazer é promover internamente democracia e repúblicas. Porque elas, aí sim, vão construir entre si cooperação, relações diplomáticas, independentemente de uma instituição. Não necessita de uma instituição. Isso deve ser muito ruim, pois é que o jurista. Muito, né? É, porque o jurista quer o tratado, quer a norma, não há poder... Mas ele absorveu como a teoria demarca. Ó, isso é a relação de preferência no sistema internacional. Não é instituições internacionais. Quando muda o governo, passa do Obama para o governo Trump, não muda só o governo, mas muda também a maneira, as preferências da sociedade. Não são mais aquelas mesmas preferências que 3, 4, 5 governos, talvez todos desde o Ritmo para frente, vêm levando a cabo. Mudam as preferências do Estado norte-americano, que passa a ter uma figura mais imediatista. Isso, por exemplo, no meio ambiente, que o governo colocava, ele já mudou, né? Toda a estratégia dele de meio ambiente, a Hillary Clinton, por exemplo, ela tinha um plano de estar a 400 milhões de painéis solares em 4 anos, os Estados Unidos, e veio o Trump e disse, não, não vai ser estado nenhum em 4 anos. É, mas vamos lembrar que na campanha, o Trump falou que ia fazer isso. E a sociedade votou em quem? Nego. Então, a preferência está aí. A sociedade elegeu mudar as preferências. Exato. Não, elegeu que se colocasse lá, e aí está uma das chaves para ter o pensamento liberal, ele é sociológico, ele é da ciência política. A sociedade em norte-americana colocou lá alguém que falava que ia realizar as suas preferências. Mas, segundo a teoria liberal, quem define o tema? As preferências, quem define as suas preferências? É, das relações competitivas normais das internas da sociedade. São as elites, as sociedades civis, os grupos de interesse. É desse empate que surgem as preferências. O que vai determinar? Se o Estado é uma ditadura, não republicana, a preferência do Estado é capturada por um grupo de forma direta e objetiva, e os demais arrem com os custos. Agora, se a sociedade é republicana, com leis, com lobby, por aí vai, haverá essa dialética interna. E o resultado da preferência do Estado, digamos assim, não é o ideal, porque a gente não dá trabalho de uma teoria ideal, mas é o resultado mais satisfatório, digamos assim, em termos sociais. Todos os grupos da sociedade, de uma forma ou outra, influem para formar essa área. Alguns mais, outros menos. Dependido do seu modo de organização. Dependido do seu modo de organização. Exatamente. Vamos pegar um caso interno, não, internacional. A resposta da presidência do Brasil interessa a quem? Não. Não. É uma conversa mesmo, eu não me sinto interesse. Então, na verdade, está. Não, não. Não, todos os trabalhadores. Mas qual é a força que os trabalhadores têm? Quais são os canais? Qual o poder que os trabalhadores têm? Assim, a categoria policial foi lá e quebrou o Congresso. Opa, vamos tirá-los então. Os servidores públicos também pressionaram. Os militares nem sequer pensaram em mexer. Então, assim, notem como a distribuição de poder interno no Brasil acabou gerando a preferência, né? A preferência do Brasil. Isso também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, mesmo essa preferência não é o tópico. Ela decorre de uma luta interna. O que vai definir é quais são as leis e as regras que tornam essa luta mais justa ou mais justa. E os trabalhadores também podem tentar colocar a sua preferência no Estado, como, por exemplo, essa convocatória da greve geral de sexta-feira é uma tentativa de colocar suas preferências nas preferências do Estado. Exatamente. E esse mesmo caminho chega, portanto, às regras. Porque a base das regras está aqui, nessa nossa discussão agora. E não lá fora. E não no sistema. Para o Horácio, a TV, primeiro, é prioritariamente em relação ao realismo e ao institucionalismo porque ela define as condições das quais suas hipóteses sustentam. Então, as condições são as preferências. O realismo e o institucionalismo não definem a base das suas hipóteses. Eles não definem o que levaram um Estado a tomar certa decisão. E até o outro. Um dos atalhos que o realismo toma, principalmente o neorealismo, ofensivo, defensivo, enfim, é para não dar conta da complexidade, é dizer, ó, só as potências importam. Então, não importa se o Brasil se comporta diferente do que a teoria diz. O que importa é se as grandes potências se comportam diferentes. Aí é fácil. Aí é mais fácil sustentar a teoria. O liberalismo não. Ele quer dizer, ó, mas formulamos uma teoria que ela tem uma base aplicada a qualquer Estado. A qualquer organização que agrupe uma sociedade soberana. Então, essa é a distinção que o moralismo faz. É uma boa teoria. Ela tem poucas hipóteses. É uma das premissas de uma teoria funcional. E não várias, e não hipóteses ideológicas. A primeira hipótese, premissa, é a primazia dos atores sociais dentro do Estado. Os atores sociais importam mais até do que o Estado. Porque o Estado é uma... É que representa as preferências, os interesses dos atores sociais. Então, aqui está outra grande demarcação em relação ao que vocês aprendem no curso. O que importa são os atores sociais. Quando a gente olha para as RIs, a gente quer entender as entranhas, né, das RIs. É para os atores, que dominam as preferências através do Estado. E existe um conceito para tratar disso, que é o conceito de acrasia. Que é um conceito que se puxa lá de Aristóteles. Que é um conceito que, às vezes, você não faz o que considera correto em determinada situação. E isso vale também... Ou seja, o que você considera correto a longo prazo, em um determinado ponto, você pode fazer outra coisa. Isso os Estados, muitas vezes, o fazem. Ou seja, ele tem delinhado uma preferência geral a longo prazo, mas no micro, ele foge dessa preferência a longo prazo. Então, essa é uma crítica que se faz a essa obra, no sentido de, não são as preferências sempre que vão determinar o comportamento do Estado. Fora isso... Não, nós não queremos críticas de terceiro. O Diego buscou críticas ao artigo. Como eu disse, para a teoria liberal, a política internacional, ela começa de baixo para cima. Ela começa do entendimento dos atores sociais, das suas demandas internas, e vai se transportando para o Estado e, portanto, para o sistema internacional. A premissa, então, são os indivíduos e grupos privados que são racionais. Racionais, na busca dos seus interesses. Tem a versão a riscos, que organizam trocas e ações coletivas para promover interesses diferenciados impostos pela escassez material, conflito de valores e variações na influência social. Então, a teoria assume que há escassez material, isso é um problema, né? Há conflito de valores, uma sociedade também, e variações na influência que esses grupos têm sobre o Estado. E é exatamente dessa tríade de problemas que o Estado republicano, ele é necessário, que os atores constroem uma sociedade para evitar que nós voltemos para o Estado de natureza rompriciana. Para que isso aqui seja possível conviver em um Estado com escassez material, conflitos de valores e variações na influência social. Mas isso aí nós não estamos lá no morro, lá, para voltar lá também, né? Sim, também. E, sobrando, o Morales que fala no artigo, que, defendendo a premissa, a hipótese, que a irracionalidade, o risco, ele é aceito quando há escassez material, quando as preferências não estão atingidas diante de um ambiente onde há escassez de possibilidades para se atingir aquela preferência. Aí sim os atores sociais assumem o risco e podem tomar atitudes irracionais. O realismo, ele explica num segundo momento o conflito. Mas o que explica a decisão de derrubar o Assad são as preferências internas, são as sociedades internas norte-americanas sauditas. Os sauditas são os sunitas, a sua maioria, que é a hegemonia do Oriente Médio, e vão derrubar o governo haolita, xiita, que é a minoria da Síria. Então, é a preferência. É impossível se caminhar pelos trilhos da teoria da conspiração, também dá para analisar a preferência, porque nesse ponto a preferência norte-americana seria justamente com essas manifestações naquele local, conseguir maior competitividade com o petróleo e a partir disso conseguir abaixar o preço do petróleo, que é fundamental para o crescimento da economia norte-americana. Então, a gente volta com a premissa de que a preferência norte-americana nesse momento é manter o seu status de grande potência internacional. Bom, o que é o Estado, a teoria liberal? Aqui está a definição do que é o Estado. O Estado, na verdade, não é o que é isso? Isso, eles representam um subconjunto de sociedade, da sociedade doméstica, com base nos interesses cujos oficiais estatais definem preferências estatais e agem proporcionalmente à política internacional. Então, simplesmente, o Estado é um resultado dos interesses que prevaleceram, das preferências, desculpa, que prevalecem naquela sociedade. E aí o Estado, na Zé e em Espanha, busca... Sim, o Estado não é aquela coisa toda que nem oficia no todo, né? O Estado liberais é só uma organização a mais. Sim, é aquela sociedade. E também o Estado não tem objetivos a priori. O Estado não tem objetivos descolados das preferências dominantes, digamos assim, naquele momento. O que é o que... Paulo, isso é, talvez mude um pouco a perspectiva do liberalismo, o quanto ele é eficaz em alguns estados, quanto a gente começar a pensar no que é o Estado russo, no que é o Estado brasileiro, isso vai haver diferenças profundas. No Estado brasileiro isso faz total sentido, se analisar a política externa do Brasil de várias para frente, ela é totalmente assim, a consolidação dos pontos internos, de uma maneira que dê para mediar a externa. É, sim, mas mesmo, por exemplo, o Estado russo, chineses, norte-coreano, ele é um resultado da distribuição de poder naquela sociedade. E como é que o poder está muito concentrado na mão do lutador da Coreia Norte, de um partido na China e de uma elite política na Rússia, as preferências e interesses nas R's são desse grupo e não da sociedade. Aí que reside a leitura romântica da teoria liberal, de que uma sociedade liberal, pública democrática, ela representa melhor os interesses e distribui melhores custos e benefícios, não de maneira igualitária e perfeita, porque isso já seria idealismo. Mas que ela derrapa lá no romantismo de que é república, democracia, é melhor. A grande diferença é que nos Estados mais centralizados, digamos, em um grupo de poder, essas preferências se mantêm mais intactas. Também não existe tanta mudança, porque é um grupo só que está demonstrando suas preferências. E por que esses Estados são mais perigosos na teoria liberal? Porque as pessoas que governam esses Estados podem assumir riscos e tomar ações irracionais, mas não sofrer as consequências por isso. Poder diluir essa consequência em pessoas que não queriam essas ações. E por fim, a terceira hipótese, a ideia de interdependência e sistema internacional. A interdependência e o sistema internacional são criados pelo conjunto de variações de preferências desses grupos sociais dentro dos Estados. E essa interdependência é diferente da interdependência do que é o reino. A interdependência do que é o reino do NAR é uma interdependência de instituições e escassez de informação. E aí, esse ambiente, ele é assim, e o Estado tem que tomar a decisão mais racional dentro de um resultado mais perfeito possível naquele momento. Então, por isso que a teoria de regimes não se enquadra aqui na teoria liberal. Uma orientação interessante, acho que talvez os colegas muitos aqui não leram o Otis ainda, né? Mas aqui é uma oposição muito certeira, não ideológica e não tópica ao Otis. Porque para o Otis, os constrangimentos vêm do sistema. Eles não partem de dentro do Estado, mas sim da justa posição entre eles. Formando, portanto, um sistema que uma vez formado, é autônomo às unidades. E ele pauta as unidades. Aqui não. Aqui o conflito existe. Há luta por poder, mas como é que é o sistema? Então, o comportamento do Estado reflete variações nas preferências do Estado. A gente já viu. E cada Estado, portanto, busca alcançar suas preferências particulares num ambiente de constrangimentos impostos pelas preferências de outros Estados. Então, é esse o ambiente da política internacional. O conflito e a cooperação surge do resultado externo das preferências. E não de um sistema que por si só constrange de forma implacável e imotável as unidades políticas. O Moraes que vai dizer, a minha teoria, a teoria que eu estou tentando defender aqui, ela também pode ser uma teoria sistêmica. Portanto, esse ambiente de variações de preferências, eles acabam gerando um sistema. O realismo não explica a prevalência de preferências em relação aos resultados. Porque a gente tem sempre os mesmos resultados. Mas as preferências variam. O realismo não consegue explicar isso. Por que que... E aí, volto a falar do atalho que o realismo tomou tanto disso. Ah, só as potências importam. Porque é óbvio, as potências estão... As sociedades que viraram potências foram... Eu falando já dentro da linguagem da teoria. As sociedades que viraram potências foram sociedades que acumularam poder. E isso acabou alimentando cada vez mais a busca por poder. Então, é natural que a gente esperar que as grandes potências queiram poder. Porque as sociedades dentro delas preferem isso. Que é, preferem a manutenção dos benefícios através da busca por poder. Mas as preferências para alcançar o poder, elas variam. E isso o realismo não explica. Estratégias diferentes na busca por poder. E aí, aqui, o liberalismo aparece como uma teoria, segundo o Moraes, também sistêmica. Porque o que os Estados fazem é determinar considerações estratégicas desse sistema. O Estado... As sociedades não são irracionais nesse sentido. Eles calculam estrategicamente como sua preferência pode ser conseguida. Seus interesses podem ser atingidos nesse ambiente, nesse sistema externo. E é isso que reflete o ambiente da política internacional. Por isso que é mais... Essa frase aqui é bem interessante. Variações nos meios, não nos fins ou nos resultantes, importam mais. Porque o realismo vai dizer, o que importa é a gente estudar por que tudo resulta em um final em guerra. O que importa é o conflito. Por que que os... Ou por que que os... Os fins ou os conflitos... Os fins, né? O que é o resultado alcançado, segundo o realismo, ele varia mais as preferências, não. Porque por realismo a preferência é sempre a mesma. Os Estados têm a busca por poder. Para o Memorábeis, para a teoria liberal, não. A gente tem que estudar as variações nos meios, nas estratégias. Porque são elas que irão determinar como é que vai ser a política internacional. As variações nas estratégias do Estado. Então, com Obama e Trump, a gente tem variações e estratégias para manter o poder dos Estados Unidos. A gente não deve estudar a culpa... A gente não deve estudar ou partir de aceitar pacificamente que os Estados Unidos buscam poder. Isso é quase tautológico, isso é quase zero óbvio. O que é importante é entender que há variações para os mesmos objetivos. Outra questão também que o Morales traz, e que isso não é ideológico, portanto, é que os Estados não fazem o que eles simplesmente querem. É uma interpretação errada. O liberalismo achar que os Estados podem fazer o que eles querem porque não haverá conflito nas RIs. Não. Os Estados atuam de acordo com suas preferências, uma estrutura de preferências variadas na política internacional. E essa é a luta de poder para o liberalismo. É uma luta de poder por preferências, por busca de interesses baseados nessas preferências, nesse ambiente, nessa estrutura de preferências variadas. Então, o liberalismo também concebe a luta por poder das RIs. Não é que não existe luta por poder, ou que é possível eliminar de uma vez por todas essa luta por poder. Isso seria ideológico. Essa luta por poder existe e ela se dá através do embate das preferências que as diferentes sociedades têm nas RIs. O liberalismo mais ideacional, que busca afirmar que existe uma identidade coesa e uma ordem social legitimada do ponto de vista interno. Claro que o Moraes que aceita que isso é um pouco forçado, mas faz parte da tradição idealista, liberal, pensar em sociedades fechadas que funcionam. O que o Moraes que escreveu é que escreveu essa obra? O que o Moraes que escreveu é que é de 1997. É um artigo de jornal. É um artigo da International Organization. Outra variante é do liberalismo comercial. É que a busca por artigos econômicos e transações fronteiristas cria as RIs, cria a necessidade de tudo o que a gente estuda no curso. E o liberalismo republicano. De que é preciso ter algo que ajuste a representação de uma sociedade que caça renda, que caça recursos. Se a sociedade não pode viver sem leis, sem ordem. As pessoas têm que ter uma previsão de cenário no ambiente no qual elas vão competir e buscar privilégios. Por isso que o liberalismo republicano é superior, digamos assim, para que haja mais justiça nessa competição. E essas duas variantes, sem ser a variante do liberalismo comercial, não são tão conhecidas. São variantes, mas é difícil se discutir sobre essas terminas. Há implicações metodológicas sérias quando se usa a teoria liberal, mas principalmente quando não se usa. Porque, por exemplo, os realistas, quando estudam por que certo processo de cooperação fracassou, eles simplesmente assumem que houve uma preocupação com os ganhos relativos. Ou houve uma preocupação com a distribuição desigual dos benefícios daquela cooperação. E não que internamente os Estados tinham preferências opostas. Que não tinham nada a ver com ganhos relativos, com questões de segurança. Simplesmente porque os Estados não tiveram, as sociedades que ali eram representadas, não tiveram seus interesses atendidos. E aí preferiam não prosperar. Só que, para o Moravsky, isso foi omitido dos debates. Das dificuldades de cooperação. A questão das preferências. E aí, então, a síntese teórica, chegando para o final do artigo. Para o Moravsky, a base das RIs é as preferências. É até o título do artigo. Tomando as preferências de forma séria. Então, se as preferências importam, elas são causalmente importantes. Ou seja, elas são a causa de muitos fenômenos das RIs. Logo, a teoria liberal tem prioridade analítica em qualquer síntese sobre os problemas das RIs. No entanto, o Moravsky assume que o ideal seria uma análise multicausal. Que abraçasse outras teorias. Além disso, variações das preferências que conheciam cálculos estratégicos na política internacional. Já morri também. Mas aqui, nesse penúltimo aqui. Como é que seria uma pesquisa ideal do Moravsky? Ele termina o artigo dando um desenho de pesquisa. Então, os Estados primeiro definem a preferência. A gente tem que, quando for analisar uma tomada de decisão de um Estado, tem que estudar como aquelas preferências foram definidas. E aí, num segundo momento, olha só, recorte aqui. Primeiramente, a teoria liberal aparece. Depois, aí já abre espaço para a teoria institucionalista ou realista. Porque depois a gente vai estudar como que houve o debate entre as preferências, as lutas ou barganhas, para que no sistema internacional favorecesse mais um do que o outro. Então, segundo o Moravsky, a teoria liberal é a base de qualquer pesquisa analítica em R. Porque a origem causal das coisas está nas preferências estabelecidas por uma sociedade através de um Estado. E, para finalizar, por que pareça as supostas falhas da teoria liberal, na verdade, confirma suas previsões. Por que a Liga das Nações fracassou? Porque o Moravsky cita lá o primeiro ponto do Wilson. que dizia que a Liga deveria ser composta somente por Estados democráticos que compartilhassem de princípios republicanos. E não foi isso que aconteceu. Então, e a Liga exatamente aí fracassa. A gente olha muito, a gente faz uma caricatura do idealismo, do lamento em guerras e das nações, mas não faz uma análise frial. Era para ter sido composta só por Estados republicanos, democráticos, que teriam, nessa estrutura de preferências, menos atritos. Mas não, a Liga foi aberta. E aí ela fracassou. E isso, por Moravsky, confirma a teoria liberal. Seria basicamente isso, por sinto. Eu acho que o que esse artigo nos deixa de fundamental é a confirmação da necessidade de destrinchar o Estado. Perguntar sempre para analisar qualquer questão do que é o Estado. Quais são os interesses que estão em jogo. Não simplesmente ver como, ah, tal Estado vai agir de tal forma pela forma como ele está condicionado. Não, existem interesses internos que muitas vezes são superiores ao que racionalmente um Estado poderia chegar a fazer se a gente observar só pela perspectiva extrema.